MÚSICA 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 É isso aí, ele é árbitro de futebol, presidente da Vila Nova 2000, atual vice-presidente da Liga Desportivo de Miracelha, ele é candidato PPS, seu número 2311, vai falar pra vocês, fichinha! Boa noite meus amigos, essa noite é uma noite roto. Boa noite, maravilhosa, essa aqui é a música, assim, é meu amigo aqui, ano de julho, posso falar assim, ano de julho, entendeu? E não posso esquecer que todas as vezes que eu venci no virador, eu tinha que passar por aqui, de lá de buraquina, de floresta, então eu só quero dizer a vocês, eu sou uma pessoa séria do trabalho, pode contar comigo e com todos os milhares daqui, entendeu? Somos mais do que contato, gente, é melhor que os outros, entendeu? E aqui estão os melhores milhares, é aqui que a gente tem que fazer todos os milhares possíveis, gente. Com certeza, o nosso prefeito sai daqui, pode gritar, a gente já ganhou, a gente já ganhou. Eu só quero agradecer, prefeito, e agradecer meu, não, meu marido viradouro, da onde eu não posso puxar, não falar nunca, da onde eu saíro, sim, muito obrigado, Muito obrigado a todos vocês, meu número é 23, 111, e o prefeito é 15, muito obrigado. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tchau, tchau, tchau.